Naná, tchananá nananá, tchananá nananá, tchananá nananá Ai velho meu amor, que eu, que eu, que eu, que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vivo sem você Você não me ame, não vou pensar em especial Faria qualquer coisa pra não te fazer de mal O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Coloque seu jeitinho, sendo tão especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Xananá, vai, 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 vai Xananá nananá, tchananá Xananá, por isso eu te amo e lhe cansa a questão Declara no meu amor, no fundo do coração Não quero nunca mais saber de uma porra Intrigue meu coração, morigosa e não tem Xananá, vai, 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 vai Xananá nananá, xananá Xananá, xanananá, xanananá Xananá, xananá, xananá Xananá, xananá Ha ha, legal Valeu Gravou? Gravei Valeu